Música Olá a todos, Igor Moura da Rádio Jornal Bárcia, o esporte teve algumas alterações no modelo de jogo desde o início da temporada Começou com o Guto Ferreira, algumas variações táticas O Daniel Paulista assumiu com o jogo atrás de jogo Não teve tanto tempo para trabalhar Até por conta também da paralisação do futebol, da pandemia Onde todos vocês ficaram isolados em suas respectivas casas O que é que você vem notando de diferente no trabalho tático do Daniel Paulista? Você vê que ele estudou formas de jogo com a bola, sem a bola durante essa paralisação Ele vem pedindo algo diferente para todos vocês em relação àquele período de treinamentos Algo muito corrido sempre, jogo atrás de jogo, diante da paralisação do futebol? É, assim como a diferença do Guto, não sei falar Mas o que a gente sabe é que tem mais tempo para trabalhar o Daniel agora Ele chegou, a gente estava no campeonato É difícil para ele e para nós jogadores entender o sistema do jogo dele Quando não tem muito tempo para trabalhar Então acho que essa parada foi boa para todos nós aqui no esporte E nada, o Daniel trabalha muito na parte tática Ele gosta muito da marcação fechada E depois sair com a velocidade importante para o ataque Lógico que a gente está trabalhando todos os aspectos do campo E agora só a gente ajustar algumas coisas e esperar para chegar Bárcia, bom dia Aqui o Erington Araújo da Rádio Clube de Pernambuco Eu queria saber particularmente como você se apresentou fisicamente Se foi dentro do esperado Como você está hoje no aspecto também físico E se você concordaria que o esporte teria pelo menos que fazer um amistoso Antes da estreia, da volta do futebol, nas competições Se é que não já tem algum jogo treino marcado Deixa eu saber esses aspectos da sua pessoa É, eu cheguei bem fisicamente A verdade é que treinei no Uruguai, treinei muito A gente estava ligado com todo mundo aqui Passando os treinos, a gente mandando os vídeos Acho que cheguei bem Agora só trabalhar mais no campo Porque a parte que a gente em casa não pode fazer E a outra pergunta foi Ah, do jogo amistoso Acho que é difícil agora falar para fazer um jogo Com todo o negócio da pandemia A gente tem que tomar muito risco Mas aí não é só a parte tática A parte do futebol Tem outras coisas importantes também Para fazer um amistoso Mas acho que a gente aqui tem Tem bons jogadores para fazer o coletivo E que o coletivo tenha um alto nível Leandro Bárcia Bom dia Está mais perto do que longe O retorno de competições Qual a sua expectativa E a do grupo Já que o esporte Volta com duas partidas decisivas Copa do Nordeste E campeonato pernambucano Ah, graças a Deus A gente está mais perto Que longe de voltar Sim A expectativa é Ganar o jogo A gente sabe que Nas duas competições Tem que Tem que ganhar o jogo E essa mentalidade do grupo Não tem outra coisa aqui Que não seja Sair para ganhar Luan Maral Repórter do portal Leia já Bárcia Você no período Da pandemia Do isolamento Da paralisação Do futebol Você foi para o Uruguai Para o seu país de origem Ficou lá com a sua família Passou esses Três meses aí Até Até o retorno No retorno até encontrou Uma certa dificuldade Não conseguiu Voltar com a sua Com a sua esposa Para o Brasil Como você mesmo Falou E justamente Sobre esse tema Sobre a pandemia Que eu queria que você Comentasse um pouco Como é que Essa situação É vista lá no Uruguai Tem bem menos casos Aqui do Brasil O Brasil a gente está Com mais Um número de infectados Maior O que as pessoas Comentam lá no Uruguai Em relação a condição Aqui no Brasil Da pandemia E também sobre A volta do futebol A gente tem iminência De isso acontecer Com competição já marcada Como é a casa Da Copa do Nordeste O pernambucano Já se preparando para isso O brasileiro também O que os seus conterrâneos Lá do Uruguai Falam em relação Ao futebol brasileiro Que está voltando Em meio a pandemia Como está sendo visto Essa situação Muito obrigado Lá no Uruguai A verdade é que a situação Está tranquila Mas a gente Ainda não está normal A gente está cuidando muito Está ficando em casa Quando pode Quando não Tem que sair Trabalhar Sai Mas Está com todos os cuidados Necessários Enquanto o futebol Lá no Uruguai Ainda não começou Os clubes estão treinando Mas Estão pegando todos os protocolos Fazendo todos os testes certos Para Quando voltar Não tem Não tem problema Não tem Não tomar Muitos riscos Enquanto jogadores E todas as pessoas Que trabalham No futebol Então Acho que No Uruguai A visão é essa A gente está olhando Não só no Brasil Sino na Europa Em todos os lados O que O personal do futebol Está fazendo Para eles Fazerem E fazer as coisas certas E que ninguém Tome os riscos Muito Muito alto E que o jogador Tem protegido Fábio Mendes TV Tribuna Eu queria saber Do Bárcio Se com Essa Possibilidade De haver choque De calendário Entre a Copa do Nordeste E o Campeonato Pernambucano Qual a competição Que ele considera Mais importante Para o esporte Que ele acredita Que o esporte Deveria concentrar A força máxima Se o estadual Ou se a Copa do Nordeste Eu acho que não Não tem Uma Copa Mais importante Que a outra Eu acho que Os dois campeonatos São importantes A gente vai Vai jogar Para ganhar Sempre Aí depois Se os campeonatos Ficam juntos Ou não Se tem datas Ou não Aí esse problema Não é do jogador A gente sabe que O que fosse para jogar A gente vai jogar Para ganhar Bácia Bom dia Tudo bom Quem fala Que é Kaline Do programa Show de Bola Bácia Eu queria saber Como você recebeu Essa notícia De finalmente A bola rolar Oficialmente Pela Copa do Nordeste Já no próximo Dia 21 de julho Em relação Aos jogos Acontecerem Em Salvador Se tem alguma vantagem Se não tem O que é que você acha Dos jogos Acontecerem lá Um abraço Obrigada A verdade é que A gente Para a gente Melhor jogar No Recife Que tem tudo Aqui Tem o CT Tem todas as coisas Para jogar Mas Também sabe Que é sem torcida Então Aí é 11 jogadores Contra 11 Um campo Neutral Não muda muito Para nós Eu acho Que só A questão De mudar A cidade Ficar Longe Da família Mas Como é sem torcida A gente sabe Que jogando aqui Não ia ter torcida Não muda muito Enquanto isso Que é o futebol Não muda muito 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 Obrigado.